Os exames laboratoriais mais inespecíficos que você faria, por exemplo, na presença de um doente que está com um quadro respiratório mais grave, que você suspeita de uma pneumonia, você geralmente faz um hemograma, faz uma bioquímica de sangue, eles servem até para detectar alguma gravidade do doente, porque uma pneumonia é mais grave se houver já alguma disfunção orgânica. O hemograma mais característico tem linfopenia, ele serve mais para descartar também que não seja um quadro de pneumonia bacteriana, que geralmente tem aumento dos leucócitos, desvio da esquerda, então isso não aparece no Covid, aparece o contrário, uma redução dos linfócitos é o mais característico no hemograma. E no dado laboratorial de função renal, por exemplo, se o doente estiver grave, ele pode ter alteração já do rim, ele pode ter pequenas alterações das enzimas do fígado, como se fosse uma hepatite leve, alguma coisa assim, pode aparecer nos exames clínicos desse doente também, mas nada disso vai te dar uma certeza que aquilo é Covid. Então o ideal é você ter um método diagnóstico que o ideal, no início do quadro, quando o paciente tem sintomas a menos de uma semana, é você fazer realmente o RT-PCR, que é uma coisa que você colhe num paciente que está melhor, bem do nariz e da orofaringe e tem uma sensibilidade que não é muito alta, então esses exames podem dar negativos e a pessoa ainda ter o Covid, é estimado próximo de 70%, só que vai ser positivo desse suave de nariz e orofaringe. Quando a pessoa tem um quadro já mais grave e você consegue colher um material respiratório, seja ele um escarro ou mesmo um paciente que já está entubado, um material do tubo lá de dentro do pulmão, aí essa sensibilidade aumenta 90%, então a chance de você detectar, porque o RT-PCR é o material genético do vírus que a gente vai estar detectando ali, então quanto mais de dentro do pulmão, você vai ter a maior chance de ser realmente positivo o resultado desse exame. Além desse material colhido de nariz, orofaringe ou do pulmão propriamente dito, a gente também tem a sorologia, as sorologias são métodos mais novos que ainda não chegaram de fato no SUS para a gente poder disponibilizar para todo mundo, mas são métodos que você consegue saber se a pessoa realmente teve aquela infecção e até mais tardiamente, até uma seara onde está existindo muita discussão, porque por ser um vírus muito novo, ninguém quer afirmar categoricamente que ele produz imunidade. Eles dão alguma imunidade para a pessoa que teve a infecção e quero crer que quem já teve o COVID vai estar já imune, não vai ter novamente, ou pelo menos não terá novamente um quadro grave, porque também tem isso. Quando a gente dá a vacina para gripe, por exemplo, a gente sabe que a pessoa pode ter gripe, mas ela vai ter uma gripe mais branda, isso já é uma proteção. Então já ter sido exposto ao vírus, porque o que você é idosa no sangue são as imunoglobulinas, que aí a imunoglobulina M é aquela que aparece mais precocemente, então já depois de uma semana, décimo dia, a pessoa vai ter isso no sangue, esse anticorpo, que ainda não é um anticorpo de fato protetor, é um anticorpo de reconhecimento, vamos dizer, do seu organismo. E após o décimo dia, principalmente no décimo quarto dia, você já vai ter o IgG positivo no sangue também. Esses testes, eles devem chegar, inclusive, para a gente poder fazer estudos mais populacionais, exatamente porque a gente sabe que tem pessoas que vão ter a doença sem sintomas, né? Ou com muito pouco sintoma, que ela não vai achar que teve. A gente já teve casos em profissionais do INE, que a pessoa tinha apenas uma rinite, ela não tinha febre e ela já tinha rinite alérgica antes, então era uma rinite um pouco diferente e a gente testou e era coronavírus. Então, esses testes da sorologia vão ser bons para poder fazer esse screening mais geral também, de tentar pegar quem já teve, mesmo sem ter tido uma sintomatologia clara. Na avaliação laboratorial inicial de um paciente que você está na dúvida sobre a gravidade, alguns marcadores laboratoriais também são úteis. Os doentes mais graves, eles geralmente estão mais inflamados, então eles vão ter, por exemplo, a PCR, que é uma coisa que indica a inflamação genericamente, ela também aumenta na pneumonia, ela também aumenta em outras doenças, mas ela vai estar mais aumentada nos casos mais graves de Covid, assim como a ferritina, que é um outro marcador de gravidade comum, né? Pacientes mais graves vão ter a ferritina mais alta. O dimerudê, que é uma coisa que indica uma tendência trombótica na coagulação, e a interleucina 6, por exemplo, já são exames não tão disponíveis nos hospitais mais simples, nas unidades de saúde, você não vai ter esses testes. Mas se você estiver num hospital de maior complexidade e tiver disponível esses exames, também eles são bons marcadores de gravidade. Os doentes mais graves têm dosagens mais altas de interleucina 6, dosagens mais altas de dimerudê, e existe até uma discussão sobre a anticoagulação desses pacientes nessa situação.